E aí galera do canal, vou ligar a luz aqui para aparecer melhor, como estão vocês grisadinha, como são vocês, seus arrombados? Preparação continua, preparação continua, caralho, eu vou, estou indo agora, um brother meu ali, faz liberação meu facial, e até dei um vídeo já com ele aí no canal, fazendo liberação para uma outra competição aí, o que eu vou fazer agora, não sei se é a liberação que eu vou fazer, ou uma drenagem, porque eu estou com um pouco de retenção ainda na lombar, da, ah, quase bati o carro, caralho, daí eu quero ver, quero ver se consigo dar um jeito nisso, se bem que quando eu, quando eu estiver desidratado mesmo, acho que vai ficar bem seco ali, mas vamos dar uma olhada, vou ver se eu mostro as poses ali para vocês, como é que está, já dei uma diferenciada já, nesses últimos dias, cada dia tu está diferente, a última semana é a semana assim, que muda tudo, muda todo o shape do cara, em uma semana, eu vou me concentrar aqui na direção, daqui a pouquinho quando eu chegar, lá no Henrique, na Viva Saúde Esportiva, daí eu falo com vocês, já aproveita para me ter aquele like, se inscreve no canal, deixe um comentário aí do que ele está achando dos vídeos, o que ele achou do vídeo de domingo, o que era aquele cara gritando lá, o cara grunindo, no meio da academia, então é nóis, segue a vinheta, gurizada, vamos jogar. Então gurizada, já cheguei aqui, olhando o prédio, um dia, vocês vierem aqui para saber mais ou menos, é isso aí, do lado do Bourbon, vale, já está descendo aí, vamos dar ali, começar a tortura, caralho, na real hoje não sei se vai ser tanta tortura, a última vez foi foda, a última vez quase morri de dor, mas também depois foi um doce, para treinar, estava muito melhor, cadê esse rapaz, está demorando, olha aí, está aí o cara, dá um oi para a galera do canal, rapaziada, e aí? e aí meu, beleza, estou certinho, tá bom, fazia aquela tortura ou não? bora, vamos, vai, esse cara aqui é foda, e o que eu ia te dizer, cara, vou mostrar como é o estúdio do cara, tem um espacinho legal, é aqui que é a mesa de tortura, que ele tortura o pessoal, então, meu, explica um pouco e fala por que que vai ser bom, isso aí, o que a gente pode fazer na minha lombar ali, que está meio embaçada. Beleza, cara, bom, o seguinte, né, liberação miofascial, para a galera que não sabe aí, ajuda muito na mobilidade, questão de tratamento de dor, a potência muscular, enfim, mas para o pessoal que está em preparação também, a gente faz bastante preparação para o campeonato, o Felipe vai competir agora no Gaúcho, e, enfim, a gente ajuda a dar uma desenhada melhor na musculatura, tirar um pouquinho de retenção também, tirar um pouquinho da retenção, né, ele me falou que está com retenção, eu vou trabalhar com a liberação, vou fazer um pouquinho também de drenagem já, para tentar tirar essa retenção da região da lombar aí, mas basicamente é melhorar a musculatura, dar mais força, fazer o sangue circular ali, que ajuda no processo de hipertrofia, ajuda na flexibilidade, enfim, bastante coisa aí. Sim, a última vez que eu fiz aí, eu, meu, pá, depois daquilo foi bem melhor de fazer peito, não foi sofrimento, imagina, mas foi, pá, depois sofrimento, foi show, tem lá o vídeo, né, é, é, é sofrido, mas também o resultado é muito bom, né, gurizada, vale a pena, então vamos dar ali, é nóis. Muito ok, olha só vocês aí, ó meu, aqui, deixa eu ver se aparece a musculatura aqui, aqui até, ó meu, na frente seca pra caralho, tá ligado? Só que o problema é aqui, ó, isso aqui que me fode, tipo, a linha já tá vindo até aqui, só que, pá, esse cantinho aqui assim, pode ver até, já tá suando, todo mundo olha pra caralho, sim, as costas tem que estar, eu vou na, na muscular physique, né, vai, vou lá, eu imaginei, eu fiquei pensando, que, que cara vai de minha physique, não, de menos não ia dar, não dá, boa, vai de muscular, vamos ver, show, não, tem mesmo a caralho pose já, meu problema tava nas poses maior, tá ligado, vamos ver se dessa vez o acerto, eu vi tu fazer, tu postou um videozinho ali, daí eu olhei, eu achei que tava de arregane, não, vou ir, vou ir, vamos dar, agora pode ser maior, que é na muscular, sim, sim, boa, boa, deixa eu ir, meu, tá, situação então, principal é lombar, é isso, lombar aqui, tá, ó, meu, eu acho que eu tinha que fazer, na real, não vou fazer muita liberação, acho que eu terei que fazer mais uma drenagem mesmo, sim, né, ah, eu acho que tu acha melhor aí, pra dar uma ajudada aí, nesse lombar, que eu posso fazer, é, pra continuar fazendo herói, estimular mais a queima, eu sei lá, sair mais os livros ali, é, eu dou uma liberada de leve, que ajuda e faço, sim, sim, o negócio tá tenso, tá aí o pessoal lá, que vi a indicação minha de via mão lá, não tem um descontinho? claro, 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 liberação meu facial aí, pra galera, parceria do Felipe, 30% de desconto, justo? aí, tá bom, tá bom, justo, né, galera, seguinte, liberação meu facial, tá, 30% de desconto, fale aí, vocês são amigos do Felipe, tem que comprar lá na loja também, né, tem que ser cliente da loja, tem que ser cliente da loja, tem que ser cliente da loja, mas a gente faz um precinho especial, sim, e o mesmo esquema é pra atletas, tá, quem vier aí, for atleta, tiver em preparação, a gente faz o esquema, mas até que dia mesmo, tu vai, tá fazendo? cara, essa semana já esgotou, até sexta não tem mais horário, isso aí é a partir de agosto, a partir de agosto, é, quando a gente vier de volta em agosto, a gente faz o esqueminha, só chama aí, galera, só pulizando, veja, isso aí cruzado, finalizamos aqui, quem tu conseguiu fazer nas costas aí meu, porque pá, ficou bom assim, sim cara, dei uma liberada aí em lombar, pra ativar a circulação, lombar, lateral aqui também, mas foquei principalmente na drenagem, tá, tirar líquido, a ideia é tirar o máximo de líquido aí, até o campeonato, pra tentar tirar um pouquinho dessa, um pouco de pele que ele tem ainda, né, e tentar colar, colar melhor essa pele até sábado, é, se der, daí vamos fazer mais uma vez ali, vamos, vamos, como é que ficou, aqui ó, ainda tem água pra sair, tem a loja que vai estar seco pra caralho, cruzado, e torçou por nós, olha a conexão, né, aqui ó, burro, bom, cara, então tá, cruzado, não esquece de meter um like aí no, nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí do que achou, e até o próximo vídeo, é mais, valeu, falou, e aí, E aí